Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 68. Compare alguma coisa do seu produto com algo famoso. Essa é uma forma interessante de você simplificar uma explicação. Às vezes, em vez de você usar um monte de palavra para tentar explicar como funciona, você simplesmente pega algo que já existe para a pessoa conseguir entender mais rápido. Por exemplo, vamos supor que eu lancei uma plataforma de receitas. E lá eu tenho culinária francesa, culinária italiana, culinária árabe. Então tem várias sessões lá com vários vídeos, séries e assuntos relacionados à culinária e tudo mais. Aí eu vou explicar tudo isso. É mais fácil sintetizar e falar assim, olha, nossa plataforma é a Netflix da culinária. Você vai ter lá culinária do mundo inteiro, separado por séries de vídeos com receitas completas para você assistir. Pessoal, já imagina, Netflix, pô, Netflix da culinária. Caraca, então vai ter um monte de conteúdo só sobre culinária. Isso aí, beleza, ficou claro, entendeu? Ou então você pode usar, por exemplo, uma comparação um pouco exagerada. Ah, o nosso produto tem a velocidade de uma Ferrari. Então por que você diz isso? Para a pessoa entender o quão rápido é o seu produto. Ou então o nosso material é tão resistente quanto o escudo do Capitão América. Por quê? Porque a pessoa que sabe do escudo do Capitão América, sabe que é extremamente forte. É feito com metal resistente. Então a pessoa já fala, pô, então deve ser um metal resistente que faz esse produto desse cara. Porque você está comparando com o escudo do Capitão América, entendeu? Então você consegue comparar com algo que é familiar para a pessoa e você simplifica a explicação. Fica mais claro dela entender o que o seu produto é ou o que o seu produto faz a partir de uma comparação de algo que já exista, tá bom? Essa é a dica, então. Bora para a próxima. Um forte abraço e até já. Tchau.